Pegatinha do Muzão 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 É a fila da p***. Oxe. Ô, bicho de abo. É isso, seu peninho. Vai procurar mais pra senhora. Como é o que? A senhora quer. Pegadinha solução. Pegadinha solução. Mais uma ligação. Pegadinha não para. Vou ligar lá. Vou ligar lá. É de conforça. A medida é toda. Toda. Meu trabalho é o seguinte. Eu vou ligar pra aí. Não é conhecida como Paraguai. Será, hein? Diz que pega com força. Eu vou ligar aqui agora. Só sabe como. Eu não sei se eu ligo. Eu vou dizer que eu sou do grupo dos homens românticos. Românticos. A pesquisa seu poesia. Falar de poesia. A sua mão tá escrito. Um rapaz aqui do bairro. Já viu. Homem. 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 Alô. Ô, pai Irma. Tudo bom? Tudo. Quem é? Aí Irma. Tá falando? É. Dona Irma. A gente faz parte aqui do grupo dos homens românticos. que nesse mundo cão que a gente vive hoje, né? De tanta perturbação, tanta violência. As pessoas não perdem assim um tempo de fazer um poema, escrever uma carta de amor pro seu companheiro ou companheira. A senhora já ouviu alguma poesia de alguém? Mas eu nunca ouvi não assim, entendeu? Nunca... Quando estudava em alguma coisa assim, de algum livro assim, que a gente lia. Mas assim, pra parar mesmo pra ouvir, eu nunca ouvi não. Ah, e qual foi a última vez que você leu um poema? Ah, é isso que eu tô te falando. Quando eu estudava que eu ouvia assim em livro, eu nunca fui fã não. Ih, meu, bota o comento na pesquisa que você gosta ou que você não lê. É, pode botar que gosta, mas não lê. Se um dia o grande amor da sua vida lhe trair, e você, desesperada, quiser se deitar na BR, lembre-se, você não é um gato pra ter sete vidas. Deu pra entender, irmã? Não, dá pra entender, sim. O que foi que você entendeu desse poema aí? Ah, tipo assim, um sentimento, né? É. Ah, entendi um pouco. Tipo assim, que alguém se apaixona e não é correspondido, então a pessoa sofre, né? Entendi mais ou menos isso. Ah, sei. Ih, mas é aqueles poemas, bem de começo de namoro, a pessoa querendo cruzar com a namorada logo pra encantar ela. Aí diz assim, a felicidade é uma palavra que tem dez letras, mas a minha só tem quatro. Você. Ah, deve ter as dez letras, né? Ok. Eu concordo com as dez letras. Ah, agora aí, irmã, me diga assim, porque eu sou um homem muito romântico, ainda durmo de vela pra não gastar energia. Me diga assim, por que você não gosta de poesia? Me dê assim um motivo. Não, não tem um motivo, não. Ah. Acho que eu nunca tive, nunca fui influenciada. Acho que quando você já cresce nesse hábito, né? Acho que nunca... Ah. Nunca fui assim, nunca fui de estar ouvindo essas coisas, nem de estudar essas coisas. Eu acho que sim. Deve ser isso. Deve ser falta de praticamente, né? É, falta de praticamente. Mas, irmã, só pra encerrar, eu queria deixar um pequeno poema pra você que diz mais ou menos assim. Se você é neta do seu avô, você é filha do seu pai. Mas nenhum filho é seu, porque você é Paraguai. Como assim? Tu não é Paraguai que o povo chama, né? Jesus te ama e eu também. Eu também te lovo. No manhã céu tem falta de praticamento? Eu tenho. Mamãe gosta. Ó, defesa falta de pratamento. A história nasceu no Paraguai. Uma diálogo. Eu achei legal. Eu sério, eu não vou lhe dar nenhum rum, não. Legal, 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 legal. É o salinha do céu é debaixo, é do infinito. Isso é bem legalzinho, na sua mão tá escrito um rapazinho do bairro já pegou no... Diga! Não, porque a ligação caiu, Paraguai. Tu tá com onda, é? Ô, Paraguai, cadê seu romantismo? Tá dentro da c**** da sua mãe. Ahn? Tem futuro. Eu lhe digo uma coisa, Jesus te ama e outra coisa eu lhe digo. Você não mexa com quem você não conhece. Ô, fale baixo. Fale baixo não, se oriente. Hãn? Se oriente que eu sei, ó. Seu nome está gravado aqui, viu? Cuidado que você pode se ferrar. Ó, não é porque seu Paraguai que pode ficar esculhambando o povo não, viu? Ah, quem tá esculhambando é você. Só porque seus meninos não parece futuros. Sem futuros. Sem óbvio. Desse tipo de gente igual a você tem muito. Cadê teu amor por mim, hein? Tá bem na tua c****. Aonde? Tá na tua c****. Com certeza, vou te pegar, bichinho. Tu ainda vem aqui em casa? Vou te pegar. Mas tu não é Paraguai, né? É a c**** da tua mãe. Paraguai? É o seguinte, fique se abrindo que agora eu vou lhe dar pra Horácia. Por isso não precisa nem de afiliado. Lembrando que se quiser comprar minha camiseta com franja, afiliar a sua rádio, ouvir o quadro, baixar o aplicativo do Musão, ouvir o programa 24 horas, vai lá no site. Musão.com.br Eu vou parar de mandar mensagem de celular pra mim. Estante, estante, mande-me assim. Lame, volte pra mim. Eu quero só a lança. Me dê cabimento. Vamos dar uma fifada. Aí faz o seu... Aí ele sabe dar uma... Exatamente. O senhor sabe como. Vamos dar um menino. Amor! Vamos fabricar um menino. Quero pegar a bucha. Homem. 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 Alô. Alô, dona Horácia? Quem fala? Ô, dona Horácia, tudo bom? Tudo bom. Quem fala? Don Horácia, sou eu. Ó, deixa eu lá dizer antes que minha mulher chegue. A senhora, assim, deixa de estar mandando mensagem de celular pra mim, tá entendendo? Eu sei que a intenção da senhora é boa, tá entendendo? Agora a senhora deixa de mandar, viu? O quê? As mensagens de celular que a senhora tá mandando pra mim. Eu não mando mensagem pra lá. Mas não é pra lá não. É pra mim. E quem é você? Não, tu tá se fazendo, Horácia. Tu sabe quem é? Eu acho melhor tu parar de mandar essas mensagens. Porque tu sabe que eu já tenho uma mulher, né? Não, eu não tô mandando mensagem pra você não, meu filho. Quem é você? Ah, mandou sim, Horácia. Tu disse que eu fosse sair de noite quando não tivesse ninguém. Tem que ter nascido um furuco na sua viria que era pra estourar. Ah, tu me respeita, rapaz. Ah, você esqueça meu número, viu? E você também, faz favor. Eu mando mensagem pra ele direto com uma... Poxa, que desabélico, mas o respeito, rapaz. Eu que peço respeito, viu? E quem é que tá falando? Você é da onde? Ah, digo Horácia. Que não mande mais mensagem pra mim com alzadia, com inserimento, com aqueles coraçãozinhos, viu? Oxa, quem é você, rapaz? Aqui é telefone fixo. Pô, eu vou falando que aqui, meu filho, não tem como mandar mensagem. Aqui não tem como mandar mensagem. Aqui é telefone fixo. Ah, mas Horácia tá mandando mensagem com cabimento pra mim. Então, meu amor, ninguém tem celular aqui, não. Ah, esse telefone aqui é fixo. Pô, Horácia disse que dizia mensagem, era você que escrevia pra ela. Pô, você me respeita também, que ninguém nunca mandou mensagem pra você também, não, viu? Você devia me respeitar, tá ouvindo? Você também, você que deveria me respeitar, ligar pro nosso telefone fixo pra falar uma besteira dessa. Fale baixo pra Horácia não escutar, viu? Fale baixo comigo, não. Você também tá falando alto comigo. Você me respeita. Mas tem até uma mensagem de Horácia aqui que você mandou dizendo, meu amor, quando pego num cabo de vassoura, me lembro de você. Vai pro inferno, vai pro quito dos infernos, mesmo assim, ninguém mandou mensagem pra você não. Você não tá um louco. Vai pro quito dos infernos. Quando pega num cabo de vassoura, hein? Ô, mestre, o reúna. É porque o cabo de vassoura lembra alguma coisa. É, é. A canela, né, mamãe? A canela é muito fina, não. Eu não vou ler de novo, não vou ler de novo. Liga, 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 liga. Os colabões na gente mandam mensagem, ai, vai acabar nossa. Exatamente, doutor. Homem, homem, homem. Alô, quem fala? Ó, chegou outro mensagem aqui, você dizendo que tinha sido depilado. Ó, você me respeita, que agora aqui é o marido dela, viu? Ah, mas tu é o marido de Araça, é? Quem é você? Fala quem é você agora, seu cabra. Você fica fazendo conta com a minha mulher, você respeita, rapaz. Que ninguém me respeita a você, não. Sua voz tá tão grossa. Então cê até é doido, é? Eu tô. Cê até é louco. Cê tá brincando, né? Brincando o quê? Quem é você? Eu sou um agente, né? Peço desculpa aí. Desculpa aí não, rapaz. Fala quem é você. Ei, enquanto tu tá dormindo, Araça, manda mensagem pra mim, viu? Ei, ela manda mensagem não, rapaz. Que se ela for aqui, não sai mensagem, nem liga, não. Cê... Eu não tenho cabra ruim, sem vergonha. Hã? O que que cê quer com a minha mulher? É, ela quer comigo. Ei, fila da f... Ei? Sou cachorro. Ai, me desculpe, mas Araça, cê tá mentindo pra você, viu? Que mentindo o quê, rapaz? Você é um que é um cabra ruim. Hã? Fica nessa sala feia aí. Cê crie vergonha na sua cara, rapaz. Eu vou lhe dar um conselho de amigo, viu, Araça? Cê fica se oferecendo pra mim. Que se oferecendo perra, não é, né? Né nada disso, não. Cê aí que tá inventando mentira. E que número é? Fala aí o número. Eu vou dar parte se chegar mais uma mensagem pra mim, viu? Que eu vou dar pra você pra polícia nesse pouquinho. Oi? Você crie vergonha, rapaz. Ei, tu acha que eu não sei que é tu que tá com a mão no telefone, né? Fala da f... Tira a mão da boca. Sou cachorro. Rau, 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 rau. Ei! Ei! Esse homem tem a voz muito fina. Tu queria, não é, mãe? Um marido com uma voz dessa? Não é quem já viu... É, mas nós deram. Ô, 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 ô. E a coisa... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ô, 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 ô. Oi. Ô, Araça, mandou outra mensagem pra mim com a foto do sutiã, hein? Vai pro inferno, rapaz. O seu homem agora mesmo é a polícia. Eu não aguento mais, não. Quem vai da parte de Araça à polícia sou eu. Vai da parte é seu r... Sem vergonha. Que respeito de minha mulher, rapaz. Tua mulher tá se botando pro meu lado, viu? Vai pro inferno, rapaz. Quem é você? Eu sou o homem que tua mulher gosta. Que mulher, rapaz. Quem vai gostar de você é a polícia, nem eu não, viu? Ela já tá muito usada. Eu não quero, não. Vai pro inferno, c... Mas aquilo que faz aí com Araça pra ela deixar de ligar pra mim? Mas o que eu quero fazer é você, viu? O seu irresponsável. Poxa, era uma mulher que era... Você respeita de minha mulher, rapaz, rapaz. E com força, a medida é toda. E não pera mais uma pegadinha. Eu vou ligar agora, atenção. Eu vou ligar pra Delma. Vou ligar ela. É conhecida como Pardal. Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que ela é conhecida como Pardal, hein? Sabe por que? Mas eu não sou seu livro. Leg, 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 leg. Eu vou ligar agora, Pardal, mas eu vou dizer que ela tem que fazer uma dieta leve. Ela pediu assim, pra mudar a alimentação, comer coisa leve. Eu vou passar pela algodão, papel, aquele levezinho. Pardal. Oi. Dona Delma. Oi. Dona Delma. Dona Delma, eu sou nutricionista Felipe Massa. E eu estou ligando pra senhora pra gente organizar a sua dieta. Dieta? O que é a dieta, o que é? A senhora não pediu, né? Pra mudar seus hábitos alimentares. Aí eu vou acompanhar a senhora nessa nova dieta de comidas leves. Não, eu não pedi dieta não. Faz tanto tempo que eu fiz exame. Ah. Não foi, eu não pedi não. Porque eu não tinha visto meus exames. E a taxa da senhora deram um pouco alterada, né? Aí a senhora procurou pra gente conseguir fazer uma dieta, pras caras ficarem no peso. Não, eu não estou gordo. Daí eu não estou comendo gordura. E outra coisa, eu fiz meus exames, deu tudo normal. Um tempo depois, nem agora. Faz tanto tempo que eu fiz exame particular. Onde foi que você viu meus exames? Tá aqui comigo, Dona Delma. Eu estou olhando pra ele, os exames da senhora. Já passei inclusive a sua dieta. Aí me diga uma coisa. A senhora tem como comprar algodão ainda hoje? Agodão? Sim. Agodão de que é aquele algodão? Agodão, agodão. Pra poder ter uma alimentação mais leve. Agodão de que é aquele algodão que lava feridas, essas coisas? Sim, tem que deixar algodão aí, tem? Sim, sim, tem. O que é? Ponto. E papel tem? De cabelo? É. Sim. Ponto. A partir de agora, Dona Delma, a sua dieta vai ser baseada só em algodão e papel. Como é? O negócio eu não entendi, não. Eu vou passar uma dieta pra senhora, almoço, café e jantos e os lanches, a base de algodão e papel, entendeu? Comendo? Comendo algodão e papel? Sim, mas pra não ficar cansativo, aí quando você comer algodão no café, aí no jantos vai ser com papel, entendeu? Pra ir alternando. Ai, meu irmão. Eu não sei que tirou essa atenção, meu Deus. Mas isso é só durante um ano, só, só enquanto a senhora perde peso. Ah, não, mas eu não tô, tô bem, graças a Deus. Hum? Não deu essas coisas não com meus exames, deu assim tudo. Faz tanto tempo que eu fiz esses exames. Então, pra senhora ter uma dieta leve, nada mais leve do que algodão e papel. Eu me lipo, tchau, eu quero não. Pronto, pois pra fazer uma dieta mais leve ainda, já que a senhora é pardal, eu vou mandar um quilo de alpiste, viu? Enfim, no c**** da sua mãe, filho de alpiste. Não cabe, não. Se botar esse quilo de alpiste, aí ele cai, porque fica folgado, gente. Diz aí, olha. Pense numa pegada de ar. Ah, não é mentir, doutor. Eu não vou ligar de novo, eu não vou nada. Comida mais maneira aqui, tem alpiste, que o passarinho é chupar e sai voando. Alô? Eu deixo de ser mais educada, atendendo os telefones do Delma. Mais educada? Meu querido, você liga pra uma casa de família, um ambiente de trabalho. Fica escurrando a banda com os outros. É quem é mais educada? É eu ou é você? Você, que tá desocupada, atendendo os telefones dos outros. Oxe, ainda mais esse. Tu que tá desocupada, fica ligando tudo, escurrando a banda. Ah, é rápido e a gente vai caçar o que fazer, meu amigo. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Que é que você tá falando com quem? Com suas palisteiras? Respeita os outros que é bom. Viu? Viu? Mas fala embaixo. Fala embaixo? Eu falo da maneira que eu quiser, com gente desocupada, tem que ter conhecido que eu ligar pra casa pra estar se colhambando. Caralho! 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 Ela falou uma tuia, eu não entendi uma letra. Que tu é o agente? Caralho! Até mais, cê vê! Eu ajudo a minha neta, dando uma dieta pra ela! Caralho! Caralho! Já com meu papelão, Caralho? Igual a Johnny Fezzi. Ah, eu não vou ligar de novo, não! Caralho! 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 O diabo! Vai pegar o diabo e sua mãe, procure sua mãe pra você telefonar pra ela! Vou dizer o Ibama, viu Pardal? Vai telefonar pra polícia! Agora eu nem vou telefonar pra polícia, safado! Pardal? Fafado! Toda hora esse telefone toca você! Você pode ser safadeza! Mas não lide mais pra cá, querem que eu passei a dieta da água, viu? Eu tô ligando pra merda de água! Pois toma só o p***! Eu ia tá recebendo algum espírito maligno! Eu tô pegando assim, ó! Que estrada, o senhor vem! Pegadinha do Luzão! Pegadinha do Luzão! Continua a pressão! Agora mais uma pegadinha! Eu vou ligar, não para! Direto! Eu vou ligar lá! É o seguinte! Eu vou ligar pra Soledade! Você só sabe como! Diz que ela pega a ar! Será, hein? Diz com força! Eu vou ligar aqui pra ela pra antes! Eu não sei se eu ligo! Eu vou ligar pra Soledade dizer que tem um parente desse que chegou! Tá perdido aqui, sabe? Tá com uma maleta com vinte e cinco mil conto dentro aí! É o Mudinho, né? É ele? Mudinho! Um homem de palavra! Diga um palavrão cabeludo, Mudinho! É Diego! Alô? Alô! Dona Soledade tá aí? Tá! Chama ela aí, por favor! O dono da casa sou eu! Eu sei, mestre! Mas deixa eu falar aí com a dona da casa! Eu tenho uma coisa particular com ela, entendeu? Vem cá! O que é? O cara quer falar com a dona da casa? O que é que tá aí? Alô! Ô Soledade, tudo bom? Tudo bom! Soledade é o seguinte, é que chegou um parente de vocês aqui e ele abriu uma maleta daquela 007 com quinze mil reais dentro e puxou um cartão pra eu ligar pra você, entendeu? Como é o nome dele? Ó, ele não disse o nome dele não porque ele é mudo, entendeu? E ele fala? Fala, mas só quando escreve. Aí ele faz um gesto com a mão assim, sim ou não, a gente entende. Aí ele diz que é seu parente. Não, eu não conheço esse rapaz, eu não quero saber não, viu? O Soledade tá com o endereço de vocês na maleta. E o endereço daqui qual é? Pergunta ele aqui que ele sabe de cabeça, ele disse na hora que eu perguntei. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Ei, Joãozinho! Joãozinho! É Joãozinho o nome dele, parece. Ei, Joãozinho! Tá de fora, mano! Tá esperando aqui, Soledade! Chega! Ei! É mudo o que ele disse. Aí lá, gente, ele tá chegando, ele fala pelos culturais, vai falar, vai, vai! Pior que eu não sei! Repara como é que o Mudo fala. Quem é que entende? Alô? Não tô entendendo não. Traga o seu rumo. Sim. Ei, porque vocês não conversam com ele, hein? Mas ninguém entende, meu filho. Eu não tenho gente mudo, só... Ah! Então, aonde é que o Sol tá falando da onde é? Ei, ele disse que Soledade levantou o vestido, ele viu um negócio tão feio que ficou mudo, hein? Tem vergonha só, cara. Acaba a fi de rapaz, sem vergonha. Tem gente que tá passando tudo pra cá, não. Vá bravo, não tem vergonha. Ah, mas ele disse que soledade levantou o vestido, ele viu um negócio tão feio que ficou mudo, hein? Tem vergonha só, cara. Tem vergonha só, cara. Acaba a fi de rapaz, sem vergonha. Não tem atualmente, doutor. Essa soliedade. Olha aí! Essa o quê? Soliedade. Soliedade, né? Soliedade, né? Não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Ei, eu não vou lhe ter mais de novo, não. Não, viu? Pega, 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 pega. O mudinho botou quente, viu mudinho? Ó, marido. Já assombrou. Homem, homem. Ela levantou o vestido e subiu um cafão. Alô? Opa! Oi, quem tá falando? Oi, diga só, é legal que eu tô aqui com o mudo, viu? E quem é esse mudo? O mudo, que o povo chama de mudinho. Como vai falar de gente tá aqui, sem a gente com o próximo? Não, não sei não o que é esse mudo, não. É, ele diz que tu te conhece, que tu tem um bucho quebrado, né? Ah, eu sei, eu vi o da sua mãe, como, que vergonhinha, como? Meu bucho tá quebrado, né? Aquele bucho de batata não é quebrado, né? Sério mesmo, aqui pra nós, sabe? O carniciou o rolo da mar de novo, né? O carniciou dando pra mamãe, ela tem um bucho quebrado? Tem não, ela tem um bucho inchado. Ai, eu... Tá com... Homem, separe, meu bucho. Alô? E o que é? É o mudo que tá aqui querendo falar com vocês. Que mudo, que nada. A polícia vem chegando aí, vou mandar falar com vocês aí, viu? É badada! É badada! É badada! É badada! O mudo diz que tá cheio de verbo no teu bucho. Ô satan... Ô, 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 no c**** da sua mãe, cachorro sem vergonha. Ah, tá debaixo. Tá debaixo o quê? Que que você é? Eu sou empresário do mudo, me respeite. Respeite você, que você não sabe com quem tá falando não, seu cachorro. Cachorro não, macho. 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 Macho também tem um macho aqui dentro de casa, viu? É. Rapap**** que pariu. Ó, e o mudo tá rodando o botão da camisa. Ele disse que vai aí, viu? Eu não sei nada. Que coisa de um diabo de mudo. Eu não tenho... Eu não tenho mudo aqui, né? A minha fome, rapapá, macho da regra. Rapap**** que pariu. Ele disse que vai pra aí sem cueca, viu? Deixa ele vir. Deixa ele vir, viu? Pô, não me liga mais não. Teu mudo disse que vai meter o dedo no teu indigo. Eu não liguei pra você, rapapá, cara do c****. Vai meter na b**** da sua mãe, seu cê vergonha, cachorro. O sonho desse mundo é que cê dê um nó cego na minhoca dele até ele falar. Rapap**** que pariu até no inferno, viu, satanás. O mudo rodou o botão da camisa. Pegadinha do Muzão. Pegadinha do Muzão. Pegadinha do Muzão. Mas uma pegadinha na maior vista do Brasil. O seguinte, não para! Ciboga! 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 É o seguinte, eu vou dar pra Josilane. Josilane? É, eu vou dizer qual o assunto. Assim, mas antes eu vou dizer, eu disse que ela é fopeira. Pega lá! Mas antes eu vou... Será, hein? Mas eu não sei se eu ligo? Liga, 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 Liga! Eu vou dizer que agora pra Josilane é o seguinte. Eu vou dizer que ela foi eleita pra participar do maior balé do mundo, Borçóis. Oi. É em São Paulo, né? Não parece que é da, assim, de... de... de mostrou com a bolsa. É, Bolsonaro, de lado de Mr. Dan. Não, não, não... Como é o nome da cidade? Mister Ben Mister Ben Homem Homem Alô Alô, dona Joselaine Sou eu mesmo Dona Joselaine, a gente é aqui do Balé Bois Pós E a senhora foi eleita da inscrição que a senhora fez pra participar É o que que eu escrevi? A senhora não fez inscrição pra participar do grupo de balé? Não, eu não me inscrevi nisso não, não me inscrevi nisso de jeito nenhum Ah, agora desculpe dizer, dona Joselaine, mas agora é tarde Que já foi marcada a dança da estrela do espetáculo E agora a senhora vai ter que dançar Mas quem fez essa inscrição? Vocês não tem o que fazer e não é que é botando as coisas direto sem a pessoa se inscrever Que eu nunca me inscrevi nisso Mas você tem como mandar pra gente um vídeo da senhora dançando? Eu sou uma senhora e eu vou andar fazendo CD dançando, é? Se a senhora quiser, a gente manda o dançarinho da gente bola de fogo pra ajudar a senhora Não, eu não quero ajuda não, muito obrigada Mas a senhora tem como fazer pelo menos um passe do cisne negro pra gente ver pelo telefone? De jeito nenhum Mas, dona Joselaine, eu acho que a secretária botou aqui sem querer Que a senhora abrir escala em cima da laje da casa e dançava balé de tamanco Então pronto, se ela botou sem querer, ela tire sem querer E a gente tá muito que a senhora participe dessa dança em Moscou Que a senhora é a primeira mulher a dançar balé em cima do jumento Dá pra no jumento da c**** da sua mãe Mas a senhora não fez o passe do cisne em cima desse jumento? Não, no seu c**** Pois capturaram o jumento aqui de BR, só pra senhora dançar balé em baixo dele Oxe, aí é uma c**** que pariu que vai dançar, não eu vou subir só Mamãe, se prepare, viu? Mas é pra Moscou Que que é isso? Que é pelota! Não, faça peleita, não Dá de bate de um jumento Eu mesmo, eu não vou dar de novo, jantar Liga, 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 liga Eu sou doas o passe do passe, fazer um plié em baixo do jumento Dá pra dançar balé em cima do jumento Aí, olha, já, eu... Alô? Ei, tu não vai passar, não? Ah, só o que, rapaz? Passar o telefone aí pra dona da casa. E o que é? Quem é a dona da casa? É você que é a dona da casa? Não é tu, a dançarina. E é? É. É um vagabundo mesmo safado, né, homem? É. Que vergonha, vagabundo. Vai procurar o que fazer, homem. O jumento já tá de sapatilha, que esperamos. Procura o que fazer, vagabundo sem vergonha. Tu já foi dançarina de presídio? Tenha vergonha, como é que você fica ligando nas casas de pai, de família, de gente de bem pra estar com esse colhambacão, rapaz? Ah, você não me conhece, não, viu? E você me conhece? Ora, lembra não que um ajeito foi abrir escala em cima de uma fogueira e sapecou os cabelos da canela? Procura o que fazer, vagabundo sem vergonha. Foi bem da canela, não. Foi mais pra riba. É bastante duro, foi. É, nunca já já luta. Quatro dedos, mais ou menos. É, tem mais perigo que o homem. Exato. Eu não vou pegar de novo, não vou nada. Liga, 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 liga. Será que a pessoa desconhece a outra quando diz que tu me conheces? Não é assim, não. As outras tu já pegou. Opa, tu vai vir dançar também com o Joselene? Na onde? Dançar balé em cima do jumento. O bichinho já tá aqui amarrado. Pois, e você vai... quem vai dançar em cima do jumento é a sua mãe. Eu respeito mãe, viu? Quem vai dançar é ela, porque eu não dei o meu nome pra ir dançar balé em lugar nenhum, pra você ligar pra aqui pra dizer que eu vou... Oi, tu passou com a rapaz desse jumento, foi? É a sua mãe, é a sua irmã. Olha, o jumento diz que só dança se você segurar na quinta perna dele. Ô, desocupado, você não tem o que fazer, não. Vá abrir o fio do cranco, o fio da peste. Você não tem o que fazer, não. Desocupado, vai dar o... do c... do c... do c... do c... Mamãe, ela disse uma verdade. Só se meter com o jumento, a senhora dança, viu? Ah, Maria, dança sem música. Pega assim a solução. Começando logo de com força. Lembrando que adiciona aí no grupo, manda vídeo. A fuleira, o meu zap zap é o 85... 96263374. Eu vejo agora que a tia paja-sira. Ela anda bem devagar, bem calma. Como ela é de passo triste. Não sabe como. De como. Eu vou falar sobre um projeto que ajuda as marias chuteiras do país, né? Essas mulheres que ficam com jogador milionário, por amor. Mamãe, já foi maria chuteira na infância? Eu já, sim. Amor, tira. Se eu pudesse, eu ainda ia ser ainda. Alô, tira. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem. É Dona Jacira? É. Dona Jacira, a gente é aqui de um projeto que ajuda as marias chuteiras do nosso país. A senhora sabe que muitas mulheres se envolvem com jogadores de futebol, deixam o dinheiro subir a cabeça e traem os maridos, ou então deixam tudo para ficar com eles. E os pais não querem elas de volta em casa. A gente queria contar com o apoio da senhora para ter um lar para essas marias chuteiras. Isso aí, né? Eu estou achando que é até um troço, né? Não. O que é isso? Ah, não, Dona Jacira. O pior é que é sério. Olha, aí na casa da senhora tem som? Não tem, não. Aqui não tem som, não, meu bem. Não tem nada. Aqui só tem eu e a casa mesmo de... Que ficava sem a família, povo. Porque elas querem assim, TV, LCD, som, piscina, churrasqueira, condicionado, entendeu? Ai, que acho. Ela é obrigada a ser assim, pelo menos, tipo um hotel, né? Uma coisa para ter essa cadeia e tudo isso, mas não tem como. Elas podem receber os jogadores casados aí na casa da senhora? Ave Maria, que é casa de família, não pode, não. Ah, porque, Dona Jacira, se sai algum gemido, alguma coisa assim, a senhora não estranha, não, viu? Aqui em casa é casa de família, meu coração. Não pode, não, porque... Não é que eu quero ser melhor do que ninguém, que ninguém não é melhor do que outro. Ah. Ninguém é melhor do que ninguém. É porque até casa de família tem velho, esse velho aí não aceita aí, essas coisas não. Inclusive, eu ia dizer até para a senhora fazer um estoque de cerveja aí, que ela gosta de beber muito, sabe? Olha, Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu, não estou... Com o que, meu pai? Que eu vou comprar cerveja, meu filho. Ah, realmente, Dona Jaceira, daqui que a senhora vai num bar com peixão de cerveja, vai demorar demais, porque a senhora nem é passo triste, né? Passo triste? Uh, agora foi que ficou triste mesmo. Menina, mas eu tô dizendo coisa, que você tá com saliência demais. A senhora custa muito é fazer as coisas, se alegre, passo triste. Você tá caçando sabe o que é? Eu vou gravar esse nome do telefone e botar a polícia no seu pé. Passo triste? É, eu vou gravar esse nome do telefone e botar a polícia. Ele é muito devagar. Exatamente, doutor. Essa passo triste não tem altas cortes marciais e nem estabilidade norte-americana. Eu não vou no lugar de novo. Eu conheço. Liga, 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 liga. Homem, homem, homem. Oi. Oi, cadê passo triste, hein? Tá dentro do **** de sua mãe. Ah, cê me respeite, respeite mãe, viu? Pois é, cê manda procurar esse passo triste lá dentro do **** da **** de sua mãe. Mas cê nem me conhece e fica me esculambando desse jeito. Porque se você fica passando trote, vai ocupar seu tempo procurar fazer vagabundo. Tu só diz isso por telefone, viu? Aham, então vem aqui pra nós ir de testa, nós dois. Pra não saber se você é homem de você falar o que cê tá falando, seu vagabundo. É um carrinho, né? Mamãe, você que é uma mulher experiente. De testa, é amarrada. Eu não vou no lugar de novo, não. Liga, 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 liga. É nóis. Ai, Marinho, passa. Oi. Quem fala? Fala, quem tá falando? Opa, mas eu queria saber se o passo triste tá por aí. Meu amigo, cê quer falar seu nome, por favor? Meu amigo é o passo alegre, eu queria falar com o passo triste. Filho da ****, você e sua mãe, filho da ****. A seu vagabundo lá pra curar o seu passo triste, lá não tá sua mãe, filho da ****. Vem aqui. A triste é a mãe dele, o pai. Hein? Respeite. Respeite, eu sei lá quem desgraça você, vagabunda. Você não dá seu nome. Por que você não dá seu nome, quem é você? Eu sou um velho de programa, um homem direito, trabalhador. Você é direito no inferno, a ****. Que pariu, pô. Minha, olha mesmo. Direita que sai pra direita, mamãe. Olha, olha. Que casinha solução. Que casinha solução. Eu vou lá pra minha neta, conhecida como patinha. Ela vende roupa, eu vou perguntar os preços, aquele olhado, sei o que. Isso atualmente. Se lembra quando você, mamãe, usava em roupa, um vestido de organdio? Me lembro, é o novo. Tava com cera, que é uma monstra. Com as bolinhas, né? Era alergia. Organdio. E aí? É. Organdio é um tecido antigo. Ah. Alô? Alô? Neta? Oi? Tudo bom, neta? Tudo bem. Não sabe quem tá falando? Sei não. Neta? Oi. Mamãe dizendo que é clare isso, mas não é não. Ah é? Não. É porque o telefone aqui é ruim demais. É Chico. Ah, Chico. É. Ah não. É Chico. É. Como é que tu sabe? Não, eu conheci agora. Você tava trancando a boca. Ah não. Não? É não, não é Chico não. É. Hein? É. É Chico de quem? Não, você tá com brincadeira, né, neta? Mas quem é que tá falando mesmo? Ah, Chico. É porque eu tava querendo comprar umas roupas. Mas aí, é Chico de quem? Não, neta. É Chico. Não é que tu tá querendo comprar umas roupas pra dar pra gente e pra mim mesmo. Não, mas aí se você disser quem é mesmo... Mas quem é de vim, quem é que tá falando? Sei. É de vim? Não tenho nem uma noção. Diga aí. Não, não, não posso dizer porque eu não tô conhecendo a voz. Eu achei que era meu cunhado. Mas se não é, então... Você agora é quem tem que fazer a sua parte. Dizer quem é. Porque quando a gente fala, a gente se identifica. Ah, não sei se eu digo. É, realmente aí só depende de você, né? Porque se não depender, aí eu vou desligar porque eu estou um pouco apressada. Ah, tá complicado, né? O senhor não vai até nem saber quem é. Pois é, então no momento agora, eu não vou dar uma de mal educada como você está dando, né? Não, não é educado não. Não, deixa eu te dizer. Eu não vou dar uma de mal educada, né? Eu vou desligar o telefone porque eu tenho o que fazer. Se eu conhecesse a pessoa, pra mim, era ótimo eu falar. Mas quando eu não conheço, aí eu vou desligar, tá bom? Não, Neto, eu vou dizer sério. É porque eu entrei na brincadeira assim. Porque eu gosto de ver o povo sorrindo. Eu sei confundir eu com essas duas pessoas, mas não é eu não. Agora, assim, eu lhe dei, na verdade, pra dizer uma coisa muito séria. Tudo bem. É o seguinte, Neto, era sobra levinha de roupa. É porque eu queria que você fosse bem sincera comigo. Tá entendendo? Você tá ouvindo, tá escutando? Tô escutando. Aí eu lhe dei pra fazer uma pergunta a você. Agora eu queria que você fosse bem sincera comigo, tá entendendo, Neto? Pode dizer. Você é a patinha, é, que anda assim, feita uma patinha, é. Como é? Quantos patinhos por minhada tu dá, hein? A quantidade que entra no seu c... Com respeito aos patinhos, viu? Certo. Fere direito comigo, que eu sou um cliente, você não pode falar. Quem fala desse jeito é quem recebe na b... como você. Mas você, Neto. Sou. Mas por que que eu chamo Patinho? Porque você é quem é, primeiro. Você quis me dar a patente, mas a patente quem recebe na b... é você. Patinho! Patinho! Espircante! É Chico! Eu só quero o Chico. É Chico de quem? Chico de Francisco, né? Eu não queria saber de Chico de quem. Chico de quem? É, eu chico mesmo, só perdi, se eu não vou mais lidar aqui de... Eu vou ver se pegar, ó. O Patinho chamou de novo. Alô? Alô? Ei, Patinho, tá aí, tá aí. Olha, você é beijo de cabuetagem, viu? Que aqui não é casa, aqui não é casa de gente irresponsável, não. É casa de Patinha. Não é casa de Patinha. Viu? Tenha vergonha, cachorro. Sabe Patinha, como? Vai procurar a Patinha onde você quiser. Olha bem o que eu estou lhe dizendo, viu? Que Patinha não cai, não? Ei Patinho, meu filho não é cachorro não, viu Patinho? Não, mãe, então já nem é a aça, tu viu? Tu viu? A bicha tá feia. Olha bem o que eu estou lhe dizendo, viu? Mas depois a senhora vai correndo lá, viu? Vai duro. Eu quero mesmo, nem insisto que eu não vou lhe ver de novo não. Lig securing Oum Se pense mulher Oum 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 Ô Patim Tem na tua casa Cadê o Patim? Tá muito sem vergonha né rapaz, ligar pra ficaria dos outros pra ficar frescando Por que a Patim ela anda toda fria? Arruma uma ocupação, rapaz Com um Patim aí Como você, você é viciado de... O que é patinha? O que é de palhaçada, cara? Fala embaixo, viu, patinha? Fala embaixo o que, cachorro? Bate um ovo aí pra eu ver o seu patinha. Rada o c... Cão. Tem uma das paraias, uma das duas patinhas. Rada o c... Cão quer ter a p... De fogo. Ei, patinha. Patinha. Pegadinha do Luzão. Pegadinha do Luzão. E com o meu sonho, de fogo, só a medida toda. E é com isso. Ei, Carnício, eu vou ligar pra Belenice. Ela é magona, cumpridona. Eu vou ligar lá. É a pau da bandeira. Porque ele tem aquele pau bem grandão, magona. Eu vou dizer que ela tá ouvindo o hino nacional. Em toda altura, sabe? Aí tem uma lei que é proibida, eu vi muito alto. É o machinho, pode, né? Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenice, você tá falando? É eu mesma. Dona Belenice, a gente é da Secretaria de Ordem e Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura. É verdade? O hino em toda altura? Sim, o hino nacional. O hino nacional? Deixa eu repetir o que eu digo. É, a senhora tava cantando alto. Como assim? Colocando o hino nacional pra tocar muito alto e nas alturas. Pra todo mundo disputar incomodando, entendeu? Mas eu não tô fazendo isso, não. Eu não sei nem o que é isso, o hino nacional. Em que eu tô botando isso, o hino nacional? Dona Belenice, a senhora tá botando no som e cantando. Oxi, eu não tenho som. Como é que eu vou botar som? Oi? Se eu não tenho som na minha casa. Ah, então a senhora tá só cantando. Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Dona Belenice, vai ter calma, não fico nervosa não, viu? Eu fico sim. Que não? Eu fico sim. Que que não? Oxi. A senhora não fez uma festa recentemente e botou esse hino rasgando o último volume pro povo ficar tudo em pé? Não tenho, não fiz festa nenhuma, nem tenho som, moço. Eu tô dizendo que na minha casa não tem som. Eu não tenho carro com som. Ah, pessoal, que disseram que a senhora tava cantando o hino nacional? E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto. Que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto, aí eu boto que tinha som a senhora tava cantando ou que a senhora tava cantando acompanhada do som? Não estou, não tenho som. Bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som. E principalmente, não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado, porque você não tem o que fazer, não? Bandido. Pau da bandeira? Que caralho, hein? Não conhece o hino nacional? Não, não. Pau da bandeira, eu não ia. A pessoa, o hino é mais crescido do que o pai nosso e do que a racaque. Exatamente, doutor. Essa pau na bandeira não tem estabilidade norte-americana, nem alta escorte marcial. Eu não vou ligar mais não, eu não vou nada. Lega, 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 lega. Tá vendo? Homem, homem, homem. Oi. Oi, pô, tá falando aí com dona Berenice sobre o hino nacional que ela tava cantando? Quando, meu querido? Foi um dia desse, às noites. É, meu filho, pô, não é aqui não, sabe por quê? Porque aqui nessa casa não tem nem caixa amplificada. Mas ela era cantando. Olha, aqui nem seu dedinho no nacional não tem. Será que não tá lá em cima do pau da bandeira, hein? Tá. Vê se não tá no seu c**** também. Hã? Ou então no c**** do seu pai e não da sua mãe. Hã? Me respeita. Filho da c****, quem tem que dar respeito é tu. Tu é um moleque que não vale nada. Porque se tu liga pras casalheias pra passar sem vergonha, que tu é um sem vergonha. Eu não sou não, viu? Porque eu sou uma mãe de família e se tu não tem vergonha, quem não te deu foi tua mãe. Depois tu diz pra ela que tá bom e tu leva uma rapada bem dada pra tu criar vergonha na tua cara. Moleque sem vergonha. Corno, viado. Olha, tu vai tomar no teu c****, viado. Esse respeito que tu quer, tu quer respeito, tu dá, moleque sem vergonha. Vá tomar no seu c****. Esse é o respeito que tu quer, viu? Fala baixo pra esse menino ouvir. Fala baixo não, que eu não sou, eu sou, eu falo da altura que eu fizer, que a boca é minha. Então desliga o telefone. Ô gente, mas se foi tu que me ligou, desliga tu. Então me respeite. Eu tô muito bem quieta aqui na minha casa e você liga. Respeito, eu tô lhe dando respeito que você me deu. E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional, enfim, todo no seu c****. Cabe não. Que cabe, eu tenho certeza, é que arrombar do jeito que ele é cabe. Ô, você tá falando é com homem, viu? Pois é, eu tô falando é com homem, eu tô falando é com moleque. E é uma mulher que tá falando, eu não tenho medo de macho nenhum, não. Corno, viado. Vai ser uma foto da bandeira, vai. Ô gente, seu sem vergonha, vai você. Não vai tu, tá desocupada. Bicho ruim. Bicho ruim. Olha, se tu tornar a me ligar, aí eu vou dizer mais. Eu vou bater o telefone porque eu não tenho que tá ouvindo besteira. De qualquer sem vergonha, sem vergonha. Deixa eu falar, peraí. Pois se tu quer falar, tu quer falar, liga pra sem vergonha da tua mãe. A c**** que te botou no mundo. Ô mãe é aposentada, viu? Ô gente, eu com isso. Tá doida pra ela ser tua sogra, né? Vai atrás da c**** da sua mulher. Talvez você tá me ligando e ela tá na esquina, dando c**** pra qualquer um. Já que tu é pai de família, tu tem mulher. Ou então eu vou botar a gente, tu vai com uma esquina e ela pra outra. E pão da bandeira, tá onde? Tá no c**** da velha tua mãe. Vai lá arregaçar ele, vem. A respeito. Sem vergonha. C**** no c****. Baitola. Filho na c****. Dão a quenga, vai pro inferno, dá o c**** lá pro diabo, pra besta fera. Cadê seu pateado? É o seguinte, eu falei que agora pra Miguel, ele é bem mago e alto, magão. Aí chamam ele de pau de selfie. Aquele pau grande que bota a câmara na pronta, que todo doidinho tem um agora. Todo mundo tem aqueles pau de selfie. Todo mundo tem aqueles pau de selfie. Tudo bem, você tem um pau de selfie. Você tem um banheiro da rodoviária, você tem aquelas abertadas com aquelas bens. Você tem dação, né, mamãe? Eu vou falar sobre greve. Vou dizer que ele entrou em greve. Está no escândalo. Exato, homem. Agora estamos tudo entrando. Homem, homem, homem. Alô. Alô, quem fala? E quem é que está falando daí pra cá? Quem está falando é Apolônio. É a respeito de uma greve que o senhor está organizando, né, que o senhor vai fazer essa greve, né? E por quê? E quem é que está falando que eu estou falando em greve? Quem é que está falando aí? Não, o povo está comentando. Na BR, a gente parou pra tomar um caio, daí todo mundo comentando que o senhor estava organizando essa greve. Ô, rapaz, quem falou que eu estou atrás de fazer essa greve? Quem falou? Não, me diga uma coisa, o senhor não é seu Miguel, né? É. Pô, o povo está comentando, dizendo que o senhor está fazendo uma greve. E eu estou fazendo, rapaz? Mas quem contou essa história que eu estou fazendo essa greve? E disseram até que, assim, desculpe dizer, né, que o senhor tirou até a roupa, assim, no meio da pista pra fazer a greve. Quem foi? Mas, me diz uma coisa, quem foi essa pessoa que disse que eu estou tirando a roupa aqui no meio da rua? Hã? Seu Miguel, eu fico me assim, porque eu não sei se eu digo, né? Não, diga quem foi. Ah, eu não sei se eu digo. Me diga quem foi que disse que eu ando aqui no meio da rua. Mas, mas, seu Miguel, me diga antes, qual o motivo que o senhor está fazendo essa greve? Ah, pois, porque eu não, eu não fazia isso. Hã? Eu não, não tratei de fazer greve e nem tratei, e nem vivo aqui no meio da rua, de cueca, isso aqui no outro. Agora, eu quero saber quem foi que me informou essa história. Hã? Peraí, 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 só um pouquinho, é o quê? O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. Hã, hã, tá chegando a informação aqui e o menino tá dizendo aqui que o senhor já fechou a rua, já. Hã, 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 agora deu uma molecha dos cachorros meio. Não, não foi que eu fechei a rua aqui, rapaz? Será que eu sou algum bebo pra fechar a rua aqui? Eu fecho minha casa quando eu vou dormir. Pô, seu Miguel, tão dizendo até aqui, assim, o povo espalhando, né? Que o senhor nem toma banho, nem come mais fazendo essa greve. Será que tão inventando, hein? Eu, 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 eu creio que seja, porque eu não falei isso. Agora eu quero saber, essa pessoa que anda de, andou dizendo aí que eu fechei rua, andei aqui de caçar no meio da rua, nem tomo banho e nem como? Pois foi, seu Miguel, disse que o comentário em Brasília é ser sua greve. Ó, agora eu vi. Ó, bom, não vai dizer quem foi, não? Vou. Ó, ó, seu Miguel, a pessoa que disse, ela chamou o senhor de pau de céus, é? Ó, seu Presco, você, tu que não vai, não vai meter no c****, pô, pô? Mas foi ela que disse que o senhor é pau de céus. Ai, tem uma banho, rapaz. Pau de céus. E aí, tá com a minha camura aí, aí com a minha camura. Ô, pegou, ó, ele é muito magão, Brasília, é o pau de céus. Ah, é o Elenco. Eu não vou ligar mais de novo, não. Seu Miguel, é o pau de céus. Seu Miguel, pela voz dele, tá todo brocochô. Alô. Alô, ei, pau de céus, tá aí, tá? O pau de céus tá no c**** teu. Eu, sou seu parente, viu? Parente como, rapaz? Parente, cadê o pau de céus? Tá no seu c****. Ô, me cadê o respeito, hein? No respeito, não, ele tá no seu c****, tá no respeito, não. Eu vou dormir aí, você vai tirar uma foto minha. Você vai dormir no inferno. Ô, pau de céus, eu vou dormir na tua cama. Venha pra, venha pra dormir na minha cama, pra ver, pra ver como é que você fica. Você vai tirar foto minha, eu tomando banho. Você vai tomar banho nas águas. Pariu, seu p****. E cadê o pau de céus? Tá no seu c****. Aonde? Tá no seu, seu p****. Ô, eu vou tomar banho, vou dormir aí, você vai fazer uma selfie minha, eu nu. Você vai dormir no inferno e tomar banho na baixa da égua. E eu vou tirar uma foto do lado da tua mulher. Você vai tirar foto com o, com o satanás. Sim, mas mudando de assunto, cadê o pau de céus? Seu p****, você já, eu já, já falei com você que você vai tomar no c****, que eu, que eu não vou lhe atender mais não, viu? É isso, pau de céus. Ele tá todo nervoso, tem ódio que vai tomar banho na casa dele, não vem lá. É, mas pode de fome, pegou no ar desse rio, não querem me ajudar. Esse é um homem inacreditável. Seu Miguel, pau de céus, pego o ar. Ele é comprido, muito alto, magão. É o pau de céus. Desassombração. Homem, 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 homem. Alô? Ô, p****, falei com seu Miguel. Quem vai sair, ele sai lá. Ô, pô, tá uma confusão do nada aí, meus pulambão, nele. O que tá acontecendo, hein? E por que, e o que, não sei o que? Por que não fala, não se identifica? Ah, tu não é brincadeira não, rapaz. Eu sei, pô, então chama ele pau de céus, que ele tira uma foto, tu lavou minha cueca. Olha, chama a p**** da tua mãe, a p**** da tua mãe, seu viado. Fala só o dedo ligar pra casa, hein? Ô, deixa eu tirar a foto, tu agiu no barro. Vai tirar a foto da p**** que pariu o seu corpo, seu viado, seu vira-lata, seu cachorro. Ah, vai, vai, vai. Vai tomar em teu foreba, filho da p****. Sem filhinho. Você bateu a foto no teu umbigo, cheio de grude? Vai tirar a foto, filho da p****. Vai tirar a foto da p**** que pariu o seu corpo, seu filho da p****. Diga a pau de céus que eu tô indo aí, viu? Se vocês me tragaram dentro da casa, vai me ter a p****, seu p****. Obrigado, Deus. É tão romântica. Ah, mamãe, tô confuso, teu nome é mamãe, é peste. É. Que casinha a solução. Que casinha a solução. É, 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 é o seguinte, eu vou ligar pra România. Liga lá. Liga lá, conhecida como pé de coelho. Ela vende tapioca, eu vou perguntar o preço pra revender, diz que é barato. Tá bom? É, eu gosto de tapioca com coelho. Cala a boca! Tapioca, tapioca. Ih! Eu vou pegar România, pede coelho. Será, hein? Homem, 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 homem. Alô? Alô, dona Romana? É. Oi, Romana, é o seguinte, quando eu falei com o expedito há um tempo atrás, aí ele disse que, é, tu podia me vender as tapioca pra eu revender, tá entendendo? E como assim que o senhor quer? O senhor mora onde? É pra levar pra onde? Não, não precisa levar, não. Eu vou aí, aí, eu vou aí na lanchoneta na sua casa. Pegava na minha casa, né? Agora, dona Romana, me diga uma coisa, quais são os tipos, só pra ir aguentando assim, das tapioca, que a senhora faz? Eu faço de goma, coco, queijo, leite acondessado. Leite acondessado é muito bom. De acordo com o freguês, né? Ah, eu só tenho esses quatro, né? É, só tenho esses quatro. Eu só trabalho com esse. Agora, de acordo com, se o senhor quiser se interessar, eu posso fazer de vários, como o senhor queira, né? Agora, senhor... O material é meu, né? Aí, dona Romana, eu queria ver se a senhora podia fazer assim, cada um de um sabor diferente. Ah, sim, quer dizer, queijo. Aí eu coloco manteiga de acordo com o freguês, né? Eita, dona Romana, aí eu não sei, como é que fica mais gostoso? Fica mais gostoso assim. Aí, sempre tem gente que não gosta de coco. Aí, manda eu colocar coco e queijo. Muitos mandam eu colocar só o queijo e manteiga. Fica muito gostosa também. Queijo, coco, só coco e leite acondessado. Ah, leite acondessado é muito bom. Sim, de acordo com o freguês. Pô, dona Romana, vai ficar assim. Eu vou ver se eu passar aí na lanchonete da senhora pra gente combinar melhor. Tá certo. Pronto, pô, dona Romana, aí quando eu chegar aí eu pergunto logo pro pé de coelho, né? Hã? Eu tô dizendo, se eu chegar aí, o pessoal só lhe conhece pro pé de coelho, né? Se eu vou fazer como o quê? Eu tô dizendo, você não é Romana pé de coelho? Mas que história é essa? Não é assim uma magona que tem um pezão bem grande? Ah, olha, o senhor tá brincando. O senhor não quer comprar, o senhor quer, entendeu? Não, pé de coelho, eu quero... Fico safado. Quero comprar. Pede coelho. Mamãe, quem tá na praia agora e precisa comer uma tapioca, como é que pede? Leite acondessado. Leite acondessado. Diz assim, por favor. Pede coelho, me dá uma tapioca com leite acondessado. Tu morre na hora. Mamãe, quem quer fazer em casa o leite acondessado? Onde é que encontra? Pede coelho. No supermercado tem. Tem esse leite acondessado? Leite acondessado. Será, hein? Eu tenho mais. Vai dar uma dor de barriga na pessoa se o leite acondessado. Eu quero mesmo, só por aqui, você não sei nem seu leite de novo. Lega, 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 lega. Pede coelho. Pede coelho, pegou a... Homem, homem. Alô. Ei, o mano pede coelho, tu vai por um ré, capioca mesmo. Olha fresco, safado. Pede coelho? Vai pra p*** que pariu, filho de rap***. Você tá fraca, pede coelho? Ei, pede coelho, não é filho de canga não, viu? Já foi, hoje em dia não é mais. Olha, vichinha bruta. Essa é. Será, hein? Deixa aqui de novo, România, pede coelho. Olha, mamãe, se prepara, mulher. Alô. Alô, pede coelho. De quê? Pede coelho. Alô. Opa, vamos pede coelho aí, por favor. Quem é você? Não, eu sou o ré que tô querendo comprar tapioca aí, a pede coelho, e essa brincadeira não vai dar certo, não. Brincadeira de quê? Não, esse negócio de pede coelho, não sei o quê, ficou tudo com brincadeira. O que foi, o que foi, o que, o que é, esse negócio que vem com brincadeira, eu não tenho medo de homem quando a gavata barrer o chão, eu não tenho medo de homem não, pai. Eu sou filho de homem, não tenho medo de homem não. Agora você que se identifique e de que é que você vai chatar. Oi, peraí, rapaz, vocês me conhecem, aí você expedito, marido aí de Romano, e você que me diz que ela tinha um pet de coelho. É mentira, senhor, seu enrolado. Mas expedito, você mentindo pra mim. Falando meu c**** de sua mãe, filho de uma rap***. Falando meu c**** de sua mãe, que pode tá muito cagada, você vai mandar lá beijo. E vem pra cá que eu lhe dou risco, eu lhe dou o troco aqui, filho de rap***. É o quê? Eu se identifique que eu quero meter seu c**** na c****. Ô expedito aí, vai dar mais. Vai dar sem responsável. Ô expedito, tá de coelho da sorte. Você é responsável, você é vergonha. É? Eu duvido como você não disse, é seu nome, mas eu duvido. É Raimundo, o que comeu tapioca aí no Universidade de Gilberto? Comeu c**** de sua mãe, filho de uma égua no Raldick. Foi c**** de sua mãe, filho de rap***. Não, não fale isso não, eu falei nem comer tapioca. Não, não foi que nem comprou, filho de rap***. Aí, tá vendo? Já foi brigar com o pet de coelho. Eles não disseram não, que era uma c**** de sua mãe, filho de uma égua. Ô expedito, apai demais, eu quero entre com o pet de coelho e vocês com o negócio de verac. Verac é sua mãe, filho de uma égua. Eu quero saber quem é seu nome, que eu quero olhar para o mar. Ô expedito, eu quero saber como é seu nome, que eu quero olhar para o mar. Ô expedito, eu vou em Romana na lanchonete. Vem, filho de uma égua, vem aqui que você toma o troco. Expedito, se tu me der o troco, eu vou. Você, eu duvido como você não vê, você é a c**** de sua mãe. Vai pegar a c**** de sua c**** que é sua mãe que vai pegar. Fiz de uma égua, você é filho de rap*** que é cor, fiz de uma c****. Janta, porra, filho. Eu não quero dar. Brigadinha como são. Brigadinha como são. O, 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 você pega a radeira. Será, hein? Bola, Rita. Brigadinha. Brigadinha como são. Rita. Rita, famosa pedefus. Espada radeira, não é isso? É ligeirinho. É, Rita. Homem. Homem, homem, homem. Alô? Alô, é a amada Dona Rita que fala comigo? É, meu filho, é. Quem é você? Minha amada Dona Rita, coisa boa. Dona Rita, eu tô ligando assim pra fazer uma reclamação que fizeram aqui a gente sobre um barulho que tá tendo muito alto aí na casa da senhora pela parte da noite. Confere. Não, aqui não tem barulho não. Graças a Deus aqui é tranquilo, viu? Pelo menos na onde eu moro aqui, é maravilha. Não tem som de nada, de nada, de nada. Não, mas esse barulho que tá tendo é na casa dos outros, não. É na casa da senhora. Na, na minha casa? Sim, então reclamando que é na casa da senhora. Tem muito barulho, o som nas alturas, a noite todinha. Mas, meu Deus. Ah, mas deve ser você que tá passando trote mesmo. Deve ser algum cara que quer fazer hora comigo, né? Diga lá o que você é. Vai. Ah, não, Dona Rita, minha amada. É porque estão reclamando realmente. Eu tô ligando pra ver se é. Não, você deve estar brincando comigo. É uma pessoa que me conhece que tá brincando comigo, né? Porque eu tenho pavor, o som, principalmente à noite. Não, Dona Rita, até a senhora tá querendo me ludigriar. Seja sincera comigo. Não, eu tô sendo sincera. Sério? Pois é, meu filho. Mas, mas só foi hoje que me ligaram. Não, Dona Rita, fala a verdade. Sim, que verdade você quer que eu diga? Diga sério, diga assim. Não, às vezes eu ligo esse som bem alto, quando eu tomo umas taxas, eu boto ele nas alturas. Meu filho, vê na minha casa, se eu tiver um som aqui, se eu tinha um som aqui, eu lhe dou tudo que eu tenho na minha casa sem levar. Tá entendendo? Eu acho que isso aí é um trote de luto sem vergonha, a pessoa que faz um negócio desse, viu? Ah, mas a pessoa que anunciou, que fez essa denúncia, a pessoa diz que prova. Pois diga o nome dessa pessoa aí, essa pessoa aí que tiver ergo é na casa, porque é o seguinte, se eu disser uma coisa, eu dou o nome. Mas eu tenho o nome da pessoa aqui que fez a denúncia, mas eu tenho medo de dizer, porque isso aí é contra a lei, tá entendendo? Ô, meu filho, pois me diga, eu não vou fazer a questão, porque eu não gosto de confusão, não. Nunca fui à polícia, nunca disse nada. Mas diga pra mim saber que pode ser uma cobra que quer me morder, né? Tudo acontece. Ah, mas não posso dizer não, dona Rita, porque acaba de se vir e depois eu, ó... Mas eu só vou dizer que a pessoa que anunciou o barulho na sua casa, disse que era você que você botava som alto e ainda disse que você era pé de foice. Tinha as unhas bem grandes, né? Rapaz, não, você é um fela da p*** mesmo, né? Você vai pra p*** que lhe pariu, filho do Aego. Eu tenho o que fazer, me respeite, cachorro. Pede foice. Tinha as unhas bem grandes. Uma dessas coisas, não, olha isso. Exatamente, mamãe. Muito livre, mamãe, do diálogo. Até mais, a pessoa... Exatamente, doutor. Eu não vou me cair de novo, né? Liga, 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 liga. A senhora foi rebaixada, mas foi os mamões, né? Isso, rebaixada. Olha o diálogo. Alô? Ei! Por que tu não corta a unha e deixa ela do tamanho de uma força? Vá pro inferno. Olha, eu tenho um rastreador aqui, viu? Eu vou já mandar minha filha olhar de onde é que vem essa ligação, viu? E vou ligar agora pra polícia, viu? Você tá pensando o quê? Tô pensando na unha grande. Tá pensando que você tá falando com uma pessoa de vergonha, viu? Se você crie vergonha na sua cara, deixa eu ligar pras casas das pessoas que tá ocupada. Você é vergonhista, viu? Foi se você... Quem foi essa pessoa que fez essa queixa? Pois diga o nome dessa pessoa e se você for homem. Eu só digo se você deixar de ligar pra mim. Onde é que eu liguei pra você, filha bagagem? Diga aí quem foi essa pessoa. Você não fica passando trote pra cá, não, pai. Que vergonha. Ei, sério, me respeite, viu? Me respeite o quê? Pois diga quem foi essa pessoa que deu o meu nonão. Onde foi que você pegou meu nome? Onde foi? Ah, eu... Eu digo. Aonde foi que você pegou meu nome? Tá tudo gravado aqui, viu? No meu telefone tem... 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 Tem bilha, tem achamento, tem tudo, viu? É, aqui no meu muro tem muito mato. Me empresta teu pé de foice pra eu cortar esse mato aqui? Ai, é. Tem mato no seu muro? Porra pro inferno. Ah, com o meu mato, vá. Diga quem é a pessoa que denunciou que disse essas coisas. Diga. Eu digo? Diga. Eu digo mesmo? Diga quem foi? Ah, eu só sei que ela lhe chamou de pé de foice. Foi? Foi. Que lhe pariu, filho de uma ego. E não ligue mais pra cá não, viu? Senão eu chamo já a polícia, eu mando já lhe pegar, viu? Fela da p... Ei, pé de foice, corta essas unhas, grande demais. Rapaz não, você é um fela da p... mesmo, né? Seu rapa p... que lhe pariu, cachorro. Que dá até de sujeira e bate essa tua unha, viu? É! É! Que é a polícia, jovem? Diga, diga! Tu não sou...